Música 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 Muito pneu longo hoje Tito! Muito calor! Música 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 Tamo junto pessoal aqui De mochila nas costas Acabei de chegar aqui na roça Vou pegar o tieto aqui para fazer os canteiros Nessa parte de trás aqui Já cortou a terra E agora vai chegar em canteirano E vamos acompanhar o trabalho com ele Chega com nós! Aqui ó, como vocês podem ver Terra bem molhada Passar o tobata nessa terra molhada aqui Não é fácil Olha como ele faz os canteiros rasos Por conta da terra estar muito molhada A tobata fica muito pesada Se você afundar o canteirador Não vai, ela torna Então tem que ser um canteiro bem raso Bem rasinho E aí É Am Red E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a terra toda afofada. Vamos lá. 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 As valetas como estão cheias d'água As valetas como as valetas como as valetas 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 E aí 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 Fiz as contas que até agora 25 canteiros o Tieta fez aqui Pelas contas dele vai dar aí uns 28, 29 canteiros Te convido a seguir nossas redes sociais Arroba o Agronós Tamo no Instagram, tamo no Facebook Tamo no Twitter, valeu Vou continuar no giro aqui pela horta Cheio de Pernelongo, rapaz Vai ter Pernelongo aqui hoje Aplausos 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 Aplausos